Música Eu acho muito legal isso aí, até porque recupera a praça, né? Que antes era tão vivida por nós e faz um bom tempo que a gente não vem mais aqui e agora hoje o momento voltou, né? Espero que continue assim, né? Sendo convenciado com todas as famílias, é muito bom! Música Isso é bom pra sociedade, bom pra meninada que tá crescendo hoje, né? A criação hoje dos filhos, como é que tá? O movimento hoje da sociedade tem que estar junto, conhecer novos amigos, é muito bom! Isso aqui faltava mesmo pra cidade! Música Ah, é bacana por causa que é um dia diferente, né? A gente acaba fazendo algumas coisas assim pra ligar mais o filho, em relação com o filho aqui nessas correrias que tem, né? Eu quero! E acaba sendo um dia diferenciado assim pra você curtir com o filho, é tudo coisas novas, né? Então pra ele, assim, especialmente é um dia importantíssimo, né? Se diverte, corre, pula, surra, então é bem bacana, né? É um dia diferenciado, né, pra população e todo mundo gosta, tu não vê ninguém triste, todo mundo parceiro, bacana, né? Música Legal isso aí, parabéns! Música 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 Música